Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, fazendo mais um vídeo para o meu canal e de aberturinha de caixa e hoje a caixinha é da Jequiti. Aqui tá a nota fiscal, veio tudo direitinho, tudo certinho, boleto, tudo ok. Bem pessoal, muitas pessoas sabem que eu já tinha parado de vender Jequiti, continuo com o cadastro, só que agora eu envio o pedido menos vezes, é raro ter algum pedido. O que eu compro mais da Jequiti são sabonetes, que é o que eu vendo bem aqui. Agora quanto a perfumaria e as outras coisas, caiu muito, quase zero. Mas eu gosto dos produtos Jequiti, gosto dos perfumes e sempre que tem lançamento alguma coisa, eu sempre pego alguma coisa pra mim. Daí eu mantenho o cadastro, tá? E aqui foi feito um pedido agora, esse aqui é do ciclo 1 de 2019. Então, vamos à caixinha. Essa é a visão da caixa. Aqui tem mais brinde do que pedido propriamente. Esse daqui é o episódio 3. Deixar ele aqui do lado. Aí vamos lá. Eu pedi o Anitta. Esse aqui eu pedi pra mim. Eu nunca tinha tirado ele, resolvi tirar, porque eu tenho os outros dois dela. Aí eu resolvi tirar esse aqui. Resolvi tirar pra mim, porque eu conheci ele nas amostrinhas, né? Mas eu gosto mesmo, é de frasco. As amostras, eu sinto o perfume, mas como já aconteceu comigo uma vez de testar o perfume com a amostra. Eu fazia o pedido e depois quando o perfume chegou eu fui borrifar, era outra coisa. Não tinha nada a ver com a amostra. Aí eu fiquei meio que assim, ressabiada, né? Então eu prefiro já ir direto ao frasco. Por isso que sempre quando tem lançamento eu tiro um pra mim. Porque eu utilizo e também uso como tester para os meus clientes. É bem... Fica bem mais prático. Então pelo menos tá usando, tá conhecendo o frasco, tá conhecendo a fragrância como ela é de fato. Então... Eu até parei. Antes eu comprava tudo quanto é amostra, de tudo quanto é lançamento. E eu parei de comprar amostra. Eu prefiro já pegar um exemplar do produto e ter comigo. Aí esse aqui é o Anitta tradicional. Esse é meu. Aí completou a coleção de Anitta. Um shampoo matizador. Esse aqui é pedido de crente. O único pedido de crente da caixa. Esse aqui é o Eu da Raquel Apolônio. Que eu peguei para mim também. E para ficar aqui. Para as pessoas conhecerem, caso queiram. A embalagem muito bonitinha. Já tradicional da linha, né? Deixa eu ver aqui mais. O caminho das águas, Kashmir. Esse aqui também eu tirei para mim. Foi lançamento agora também. Deixa eu passar um pouco. Fresquinho. Bem gostosa, viu? Bem verão. É um cítrico, mas é um cítrico leve. Bem levezinha, bem gostosa. Pra prolongar a sensação de banho tomado, delicinha, delicinha mesmo. Aí vamos aqui, pedir sabonetes. Foram quatro, cinco, aveia, acho que foram dez ao todo. Dez sabonetes aveia e foram dez também de algodão. Dois, quatro, seis, oito, dez. E pessoal, agora acho que tudo que tá aqui na caixa é brinde. Foi brinde que veio pra mim. Tem brinde do Passou Ganhou e tem o brinde lá do valor acima de 170. Do valor acima de 170, veio aqui o hidratante Sense, óleo de semente de uva para pele normal e óleo de amêndoas para pele seca. Esse daqui foi o brinde do valor acima de 170 na fatura a pagar. E do Passou Ganhou, veio a loção, a mini loção, a mora e a ameixa. Isso aqui eu dou de brinde, eu deixo aqui junto com o grande pra testa. É bem útil. E veio também uma mini água de colônia, lavanda, paz da manhã. Isso tudo aqui agora é do Passou Ganhou. Ai que bonitinha, uma gracinha. E veio também um demaquilante bifásico. Veio um shampoo cabelo e corpo da linha Malte, de 100ml. Veio também um shampoo 2 em 1 Fábio Júnior, de 60ml. Veio um hidratante corporal de 100ml, loção iluminadora Luciana Gimenez. E veio também um lápis delineador para lábios, terra-cota. Isso tudo aqui agora por último foi tudo brinde de Passou e Ganhou. Veio mais brinde do que produtos. Se não fossem sabonetes, tinha havido mais brinde do que produtos. E um episódio 2, Ana Furtado. Esse aqui eu comprei. E bastidores do episódio 3. E os cupons. Bom pessoal, essa foi a minha caixinha da Jequiti. Provável que eu mande também do 2, porque eu quero o lançamento da Ana Furtado. aí depois eu vou ver se eu mando no 3 também ou se eu dou um tempo, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!